O André jogou na entrada da área, falharam os zagueiros do River, aí o Miller ajeitou, Donizete no meio, ninguém do Cruzeiro pra aproveitar, olha o gol! GOOOOOOOL! Miller, do Cruzeiro! A defesa do River Plate pediu pra tomar o gol. Eles já falharam no começo da jogada, o Miller não ia dominar, falharam de novo, o Miller bonito, botou lá dentro, levanta a galera cruzeirense aqui do Mineirão.